Fala aí, pessoal! Aterro do Flamengo, hein? É nóis, rapaziada! Rapaziada, vou falar pra vocês. Aqui é o melhor festival noturno do Brasil. Não tem, não adianta divulgar em outros canais, não adianta falar em Facebook, Instagram. Aqui no Rio de Janeiro, no Aterro, na Praia do Flamengo, Posto 2, é o melhor festival do Rio noturno, parceiro. Não tem, galera, não tem. Já deu o endereço completo, não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Olha isso, pessoal! E tá no começo, hein? E tá no começo, hein? Fala, senhor! Chega aí! Chega aí, WP! Olha aí, povo! Olha o povo soltando! Galerada! Vai, Fupu, que você quer? Olá, rapaziada, estamos aqui, na Terro do Flamengo, com o nosso amigo aqui, Ronaldo da Rocinha. O melhor produtor de raia do Brasil. Não existe, galera. Amigo Ronaldo vem da equipe NASA aí. Tu acha que isso aqui dura quanto tempo? Daqui a cinco minutos, acabou. O pau canta, filho! O pau canta aqui, filho! O pau canta! Vem de tudo! Vem de tudo! Já vem preparada! Presta aqui, meu irmão! Dá licença aqui! Manda um salve aí pro canal! União de pipê! Aí, ó! Já vem preparada com o estirante, cabresto! Já tá pronto, galera! Só pegar e botar no alto aqui, ó! Quanto, quanto? Quanto tá? Um real! Um real! Um real! Pô! Falou mais nada aí! Carimbo do amigo aí, ó! Quem quiser procurar aí, ó! Lá na Rocinha! Vai subir muito hoje aqui, hein! É o Globo, cara! Tranquilo, meu amigo! Isso aí, Amaral! Valeu, mano! Tranquilo! Tranquilo! E aí? Vai, rapaziada! Esse é o cara! Esse é o cara! Qual o teu contato com... Carado, meu irmão! 984-18-1604 Isso aí! Quem quiser é só chamar ele no privado aí, que ele faz as melhores bolsas, as melhores camisas aí pra equipe do Brasil, hein! E quem quiser ver as bolsas dele, tem um vídeo aí do Serra Alta que a gente já fez com ele! Cadê? Cadê? É! Já tá lá as bolsas! E ele também apareceu lá no Serra Alta! Amiga Amaral aqui na brincadeira aqui, ó! Esse ano eu não vou pro Serra Alta! Não vai pro Serra Alta? Não! Por quê, cara? Por quê? Por que? Você é estrela de lá, cara! Por que você não pode vir, meu parceiro? Não pode estar por causa de guerra, rapaziada! Não, a terra aqui é do Flamengo e se ele é porra! É isso aí! Ah, é! É fiel! Esse 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 é fiel, ó! Isso aí! Amaral, voz de galinha! Toivicto, porra! Aham! Isso aí! Só parado! Tamo junto! Tamo junto! fringe de galinha! Olha! Chegadinha! Chegadinha! A terra do Flamengo, rapaziada. Mas definitivamente é o melhor festival do Brasil, não tem galera, não tem festival em um lugar nenhum melhor do que esse. Tem gente soltando a pipa até dentro da água, mas se você for lá ver, deve ter gente lá. Tem? O que? Seria até uma boa né, se não tivesse tão escuro lá para poder filmar para a rapaziada do vídeo ver. Olha a galera, estamos aqui com a galera da Rocinha, brincadeira, hoje ficou maneiro aqui, rapaziada da Rocinha. Todo mundo brincando. Salve aí gente. Rapaziada, hoje ficou muito legal, hoje ficou muito legal. Ronaldo. Não sei quanto é que ficou, vou ser sincero, eles estão falando que me ganhou, eu não sei. Eu não estou sendo sincero, eu não sei. vou falar a verdade, o nosso amigo Ronaldo aqui, toda sexta-feira, é aqui às 8 horas, né Ronaldo? aqui no aterro do Flamengo, posto 2, vocês podem vir aqui, porque vocês vão ser muito bem recebidos pelo Ronaldo aqui, o nosso amigo aqui. Geral, a galera toda. É o cara já querendo te derrubar, já está querendo te derrubar. A raia do amigo aqui, olha. Pô, é isso aí, hein. Daí, que pinazo. Ah, por isso que a gente te deu banho, está explicado, tá explicado. Valeu gente, valeu. Valeu gente, valeu. Valeu gente, a entrada aqui, a entrada aqui, posto 2, já terminando, já terminando. Que horas tem, que horas tem? Mas não termina agora não, cara. Já é 11 e meia, por aí da noite. Se tiver vento, vai 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Vai até 2 horas da manhã. Não tem hora rapaziada, só chegar. Não tem hora. É isso aí. Esquece metrô, esquece ônibus, relaxa e vem brincar. Valeu. Tamo junto. Fala rapaziada, Barbudo Pipas na área. Tamo aqui com o nosso amigo aqui ó, Ricardo Pipas, lá de Caxias. Qual o teu contato meu amigo? 973-3479. Tem aqui os trabalhos deles aqui ó galera, aqui ó. Só a raia top, melhores raias ó. Já vem com o estirante, é só você fazer a medição ou medir, como nós chamamos aqui no Rio. E pegar e colocar no alto. Quanto é, quanto é? 1 real. 1 real? Ah, tá bom pra caramba. Tá o contato aí, quem quiser pode chamar ele no WhatsApp, pode ser? Pode. Chama no WhatsApp que ele vai atender e vai mandar as pipas pra vocês ó. Show hein. Show, show. Tamo aqui com o nosso amigo aqui galera. Tamo aqui com o nosso amigo aqui, Ricardo Pipas de Caxias. Valeu hein, valeu, valeu. Um abraço aí. Um abraço. Fechou aí. Já é. Fala rapaziada, barbudo pico na área de novo. Fica apresentando, não se apresenta toda hora cara, eu vou fazer uma gravação só. Tem que se apresentar né cara, mas agora tem que se apresentar. A galera não sabe quem eu sou, tem que ficar conhecido cara. Tem que ganhar dinheiro cara. É o cara que rasgou a pipa, todo mundo já sabe. Não, aí pega mal cara, aí pega mal, fica feio. Tamo com o nosso amigo aqui ó, Gilson, do Aterro do Flamengo aqui. Toda sexta-feira, oito horas da noite, aqui no Aterro do Flamengo Posto 2 rapaziada. Tamo com o nosso amigo Gilson aqui ó. Aqui é o trabalho deles aqui galera. Só de primeira hein. Só de primeira rapaziada. Caramba. E tá quanto elas? Aí quem quer descansar legal, olha aqui ó. Brincadeirinha deles aqui. E que isso hein. Jogando aqui o futebolzinho. Nossa. Esse papel é top. Esse papel aqui é top. Pode pegar uma pipa do senhor aqui? Pode pegar? Gilson, vem meu rosto. Nossa, aqui é minha. Essa aqui é minha rapaziada. Toda já danificada, coitada. Aqui ó, a raiaquinha do nosso amigo aqui ó. Aí top, top. Papelzinho top mesmo. Deixa eu pegar aqui o carinha, deixa eu pegar aqui o carinha. Não é dele não. Aí tá pagando o mico, pô. Mas ele já tá divulgado. Não tem problema, tá aqui ó. Não tem problema, tá aqui ó. Nossa amigo Gilson aí ó. Agora sim, agora sim. Agora acertei galera. Qual é o número do senhor? O whatsapp? É... 96431 0571. Galera. Tá feito. Tá feito. Tá feito. Seu Gilson. pessoal. Aê, aê. Valeu. Tá rolando ainda hein. Quase meia noite. Não vai parar não. Ó, ó. Isso aí ó. Isso aí ó. É isso aí gente. Valeu. Valeu. Beijo. Ronaldo Barracinho. Esse é o cara. Do lado de Caxi. Do lado de Caxi. Gilson do aterro do Flamengo aqui. Além de Caxi. Aliado Ass Transcrição e Legendas Pedro Negri